Vamos brincar, mas lembrar que ainda não pode ser como era A nossa bagunça agora é que mera Abraço e mãozinha pra lá e pra cá Mas dá pra ser bem legal e é só saber se comportar A nossa alegria não pode parar No planeta vírus que vai melhorar Brinca, 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 pula, pula, pula Ginga, 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 dança, dança, dança Só não abraça e beija que o que a gente deseja logo vai chegar Ora, 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 ainda é uma alegria Estar com os amiguinhos numa grande furia É só levar na boa que a vida voa e isso vai passar Vamos brincar, mas lembrar que ainda não pode ser como era A nossa bagunça agora é que mera Abraço e mãozinha pra lá e pra cá Mas dá pra ser bem legal e é só saber se comportar A nossa alegria não pode parar No planeta vírus que vai melhorar Brinca, 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 pula, pula, pula Ginga, 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 dança, ginga, dança, ginga, dança, só não abraça e beija, que o que a gente deseja logo vai chegar Ora, 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 ainda é uma alegria Estar com os amiguinhos, uma grande folia É só levar na boa, que a vida voa e isso vai passar E brinca, brinca Brinca, 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 pula, pula, pula Xinga, 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 dança, dança, dança Só não abraça e beija, que o que a gente deseja logo vai chegar Ora, 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 ainda é uma alegria Estar com os amiguinhos, uma grande folia É só levar na boa, que a vida voa e isso vai passar Estar com os amiguinhos, uma grande folia